10 dicas para você economizar dinheiro ainda em 2023. Ano novo, principalmente no começo do ano, temos muitas contas a pagar, impostos para pagar, o IPTU, o IPVA e várias outras coisas. É importante você se organizar para conseguir honrar com todas as suas obrigações e, além do mais, como a nossa economia está bem mais instável, os juros estão subindo, o custo de vida pode acabar também sofrendo um pouco, a sua qualidade de vida pode acabar sofrendo um pouco. Mais importante ainda você conseguir economizar dinheiro, controlar o seu dinheiro e deixar a sua vida financeira em ordem. Então, vou dar aqui 10 dicas para você economizar dinheiro em 2023. Bom, por que eu economizaria dinheiro? O mais óbvio é porque eu quero melhorar minha qualidade de vida, eu quero realizar sonhos, eu quero fazer compras, eu tenho consumos que eu gostaria de fazer que exigem dinheiro. Então, a resposta mais óbvia para economizar dinheiro é justamente essa. Mas é importante também você lembrar que, além de você economizar para conseguir melhorar as suas condições de vida, realizar seus sonhos, você também precisa economizar para ter uma estrutura financeira na sua vida que evite com que você tenha problemas financeiros e vá para as dívidas. Porque quando você perde dinheiro, é muito mais difícil você ficar se recuperando, porque daí você tem que primeiro pagar dívidas que não agregam nada na sua vida em termos de criação de patrimônio, você resolve aquilo para depois voltar a crescer o seu patrimônio, construir o seu patrimônio. Então, o importante de economizar dinheiro é melhorar a qualidade de vida, mas também proteger a sua vida financeira para evitar, a todo custo, as dívidas. Então, beleza. Como é que a gente faz essa economia de dinheiro? Então, o primeiro ponto que você precisa fazer obrigatoriamente é um planejamento financeiro. É você entender a sua vida financeira hoje, é você entender o que está acontecendo, para onde o dinheiro vai, de onde ele está vindo, como você está gastando, o que está te tirando o dinheiro do bolso, para você conseguir ajustar o que for necessário. Além disso, você também precisa preparar uma reserva de emergência. A reserva de emergência, principalmente em momentos como esse, que são momentos mais turbulentos, ela vai ser importante para cobrir despesas extraordinárias ou maiores do que o previsto, que você não teria dinheiro disponível para arcar. Então, quando você tem uma reserva, você pode acessar essa reserva para resolver uma emergência. Então, planejamento financeiro, mais uma reserva de emergência, vai ser importantíssimo para proteger o seu patrimônio, economizar dinheiro e também, no fim do dia, acabar ganhando mais dinheiro também. Então, vamos lá. Vamos para as 10 dicas de como você economiza. A primeira delas, você vai traçar os seus objetivos financeiros. Os seus objetivos financeiros é basicamente aonde você quer chegar, como que você vai distribuir os seus gastos, o quanto vai para lazer, o quanto vai para o essencial, o quanto vai para investimento, o quanto vai para educação, quais são os limites, aonde que você vai gastar e também, o que você gostaria de ter de renda. Qual seria a sua renda mensal, sua renda anual desejada? Porque se o seu salário não chega lá, você precisa buscar outras formas de fazer mais dinheiro para você chegar nessa sua meta. Então, trace metas para você conseguir acompanhar o seu desenvolvimento. Quando você traça uma meta e, por acaso, não está conseguindo caminhar naquela direção, você está conseguindo fazer uma comparação que indica um problema, logo você atua em cima desse problema e corrige o problema. Quando você não tem metas e você acaba indo para um caminho que não era aquele que você queria, sem perceber, você não tem como balizar se você está num bom caminho ou não. Você vai continuar perseguindo esse caminho errado e não vai chegar onde você queria. Então, defina suas metas para você conseguir controlar, acompanhar, fazer ajustes e se manter sempre em direção aonde você quer chegar. Segundo ponto, entenda os seus gastos. Então, se você não sabe o que você gasta e a maioria das pessoas subestima o quanto gasta, ou seja, acha que gasta menos do que realmente gasta, você precisa ver o quanto você está gastando. Você precisa olhar a fatura do seu cartão, você precisa olhar os seus hábitos, você precisa entender para onde o seu dinheiro está indo. Quando você olha todas as despesas que você teve no mês, e essa é uma prática interessante você fazer no mínimo mensalmente, você entende aonde você está gastando. Quando você entende aonde você está gastando, você consegue cortar gastos que, às vezes, você nem sabia que você tinha. Aquele streaming que você assinou e não lembra, está cobrando até hoje no seu cartão de crédito. Quando você faz o acompanhamento dos seus gastos, você consegue detectar isso, e se por acaso você realmente não usa esse serviço, cancela e economiza dinheiro. Quando você vê que você está gastando mais do que você imaginava com alguma coisa, e para quem tem carro, isso pode ser facilmente visto com estacionamento, pedágio, gasolina, você, às vezes, acha que gasta tanto, mas, na verdade, você gasta muito mais. Aqueles gastos que vão acumulando. Entendendo os seus gastos, você consegue controlar bem melhor. Então, segunda dica, entenda os seus gastos, anote os seus gastos. Terceira dica, isso também vai bastante com a primeira que eu mencionei das metas. Então, você vai separar ali metas de orçamento para cada tópico da sua vida, lazer, investimento, educação, etc. Então, no seu planejamento financeiro, nas suas metas, já deixa um espaço definido para investimento, para poupar, para guardar. Inicialmente, não precisa nem ser realmente fazer grandes investimentos, mas o hábito de guardar, o hábito de poupar, vai ser muito importante para você economizar, que é o que a gente quer fazer aqui nesse tópico desse vídeo. É poupar, é economizar, é guardar dinheiro. Então, separa logo no começo do mês uma meta de valor que você gostaria de guardar. Óbvio, se por acaso as coisas saírem do controle, se as coisas não derem certo, enfim, te precisar resolver alguma coisa no mês, tudo bem, você pode comprometer e não conseguir poupar naquele mês. Mas tenha sempre o objetivo de poupar X reais por mês para criar o hábito, para você condicionar a sua vida financeira, seu orçamento, a conseguir separar e guardar esse valor. É importante que você faça essa mudança no seu planejamento. Então, em vez de ver o que sobra no fim do mês, tente fazer já planejadamente sobrar no fim do mês. Então, deixar aquele valor que você gostaria de guardar por mês. Quarta dica, e essa aqui é especialmente importante para quem tem aquele descontrole ou não tem aquela responsabilidade com o cartão de crédito. Use dinheiro. Eu sei que dinheiro, hoje em dia, muita gente nem usa mais o dinheiro papel mesmo, papel moeda, mas no subconsciente humano, gastar dinheiro, papel, acaba sendo algo mais doloroso, mais difícil. Você vê aquele dinheiro indo embora e isso faz você repensar as suas escolhas. Isso faz você repensar fazer aquela compra. Ou isso faz você gastar menos no fim do dia. Como o objetivo aqui do vídeo é gastar menos, então, usar o dinheiro é interessante para você ficar de olho naquilo que você está gastando. Você está vendo ali na sua mão o dinheiro que você tem disponível. Não é que nem quando você usa um cartão de débito, um cartão de crédito, onde você vai passando o cartão e a maquininha vai aceitando e depois você vai conferir quanto o dinheiro tem na sobra. Depois você vai conferir quanto o seu extrato do cartão deu. É diferente. Quando você paga no dinheiro, você está vendo ali na hora a escolha que você está fazendo e para algo educativo é importante. Para quem precisa economizar, é interessante. E para você que não tem aquele controle com cartão de crédito, pode ser um caminho bem bacana para você economizar dinheiro. Quinta dica. Quitar as dívidas. Então, as dívidas não são simplesmente um valor que você deve, é um valor que corrói também o seu patrimônio. Porque se você devia mil reais, por exemplo, vai ter algum tipo de juros em cima desses mil reais. Então, a dívida, se você não paga, ela vai acumulando e vai ficando cada vez pior. Então, uma meta que você precisa ter caso você tenha dívidas é quitá-las. Foque em resolver as suas dívidas porque aquilo está corroendo o seu patrimônio. Essa deveria ser a sua prioridade. Inclusive, em uma das dicas para trás, a gente falou de um valor para poupar, para guardar. Você pode muito bem direcionar esse dinheiro para o pagamento de dívidas também para conseguir resolver isso e depois conseguir poupar mais tendo as dívidas controladas. Então, quite as dívidas. Se preocupe com elas e resolva o quanto antes para o seu patrimônio não continuar sendo corroído. Inclusive, umas coisinhas que você pode evitar para não cair nas dívidas é justamente você não pagar o mínimo do cartão de crédito porque quando você paga o mínimo você acaba entrando no rotativo, você acaba tendo juros, você acaba tendo problema. É não deixar de pagar. É evitar também compra parcelada porque apesar da gente fazer aquele planejamento de compra parcelada, conforme a gente vai acumulando parcelas lá no futuro que a gente não lembra, isso é muito fácil de você perder o controle e daí o extrato do seu cartão, a conta ali que você vai ter que pagar vai ficando cada vez maior. Então, se você está no momento ainda de reajuste, evita parcelar. Compre no dinheiro para você conseguir ver realmente o que você está gastando e vai fazendo tudo de forma controlada para não cair nas dívidas. Sexta dica, controle todos os seus gastos bem de perto. Um exercício que você pode fazer e existem aplicativos para isso também é gastou alguma coisa? Anota no aplicativo. Comprou alguma coisa? Anota no aplicativo. Porque você já vai acompanhando de pertinho o que você está gastando para onde o seu dinheiro está indo e se por acaso você já estiver ficando sem dinheiro no mês, você já consegue parar. Diferente de não fazer o controle, onde você só vai gastando, até então acaba o dinheiro e você fica ali de mãos abanando e precisando resolver alguma coisa e não tem mais dinheiro. Então, todo dia que você gastar alguma coisa, vai acompanhando os seus gastos para você ver a evolução dos seus gastos no mês. Sétima dica, estude clubes de descontos e cashback. Então, existem várias coisas, várias ferramentas, vários parceiros de cartões de crédito, por exemplo, que oferecem benefícios. Um deles, talvez o mais popular, o cashback. Então, veja se coisas que você usa no dia a dia, como o cartão de crédito, por exemplo, oferecem algum tipo de plano de benefício, algum plano de pontuação, algum cashback, gratuitamente também, porque isso vai te devolver um pouco de dinheiro. Eu costumo usar bastante essa questão do cashback e ao longo dos últimos dois anos eu já recebi um valor considerável só de dinheiro de volta. Então, é interessante você ver esses mecanismos de benefícios para você conseguir economizar mais dinheiro. E, geralmente, todo cartão de crédito tem alguma coisinha que te dá de benefício. Hoje em dia, cartão de crédito com cashback é extremamente popular, mas existem também outros serviços de cashback. Então, dá uma conferida. Oitava dica, investir o dinheiro guardado. Então, a gente falou bastante sobre poupar, de ter meta de poupar, de ter a meta de separar um dinheiro, de resolver suas dívidas. E, quando sobra dinheiro, o ideal é que você não deixe esse dinheiro parado, sem fazer nada. Invista para que ele renda mais, logo você tem mais dinheiro no fim do mês, sobra mais dinheiro no fim do mês. Então, poupou, sobrou e investiu. Você pode investir em renda fixa, em fundos imobiliários, em ações. Você pode fazer o investimento que você achar mais adequado. Aqui na Sona, a gente tem um portfólio enorme de formas de ajudar você a investir, mas o importante é não deixe o seu dinheiro parado, invista para rentabilizar e construir cada vez mais patrimônio. Nona dica, buscar fontes de renda extra. Então, eu falei lá no começo de você ter metas de receita também. Digamos que seu salário é R$5.000, mas você gostaria de receber R$7.000 por mês, óbvio que você ir lá para o teu chefe e pedir um aumento para R$7.000, provavelmente não vai ser uma opção de sucesso. Você pode tentar, mas o que você pode fazer para complementar esse dinheiro que falta é renda extra. Investimentos também poderiam ser considerados como renda extra. Então, você pode ir na rua e vender alguma coisa, tem muita gente que vende brigadeiro, vende coisa na rua, faz um projeto, freelancer na internet, faz vídeo para o YouTube, você pode fazer várias coisas para ter uma receita renda extra e complementar o seu salário. E quando você tem também o dinheiro que sobra no fim do mês, investe, aquilo, aquele retorno do investimento, principalmente os que pagam renda, como os fundos imobiliários, também podem ser considerados como renda extra. Então, faça renda extra para aumentar o quanto de dinheiro que você recebe por mês, aumentar a sua qualidade de vida, trazer mais conforto para você e flexibilidade no seu orçamento. E a décima dica é você usar a metodologia do 70-20-10, que é basicamente você separar o seu orçamento em três grandes categorias. Então, esse método do 70-20-10, ele funciona da seguinte forma, 70% do seu salário você gasta com os seus essenciais, conta de luz, conta de água, alguns prazeres também, coisas que você quer fazer no dia a dia. 20% você vai usar para quitar suas dívidas. Então, se você tem dívida, você tem alguma coisa que você precisa honrar com o pagamento, 20% do seu salário precisa ser direcionado para isso. Óbvio, se você não tiver dívida, você pode direcionar para outra coisa. E os 10% final é para o seu futuro, para você investir em você, para você investir na Bolsa, para você investir. Mas, um ponto importante aqui, apesar de existir a metodologia do 70-20-10, existe também o 50-30-20 e outros números também, o importante é você dividir categorias para os seus gastos e seguir essas categorias como limites. Então, se você decidiu que 50% do seu salário é para contas essenciais, consumos essenciais, então você não pode estourar os 50%. Se você decidiu que 30% vai ser para investimento, então você tem sua meta, não é para estourar 30%. E depois você tem os 20% para prazer, por exemplo, em geral, você gastar com o que você quiser, então você tem o limite de 20% no mês. Você não deve gastar mais do que isso em cada uma das categorias. Então, é uma forma de você traçar uma meta, traçar um limite e se por acaso alguma coisa começar a sair fora do planejado, você pode corrigir o seu orçamento. Então, essa metodologia é mais interessante pelo conceito de separar nessas caixinhas e seguir as caixinhas como limites do que, de fato, você pegar um número genérico e aplicar na sua vida, achando que milagrosamente o número vai resolver a sua vida. É importante que você entenda o conceito das caixinhas, dos setores aqui, das porções do seu orçamento, aí você divide da forma que fizer mais sentido, lembrando que é importante você separar o dinheiro para os essenciais, para os prazeres pessoais e para os investimentos principalmente. Mas você pode também separar mais caixinhas como educação, por exemplo. Então, é interessante que você separe suas caixinhas, defina as metas e você consiga controlá-las daqui para frente. Eu espero que essas 10 dicas tenham te ajudado a economizar mais dinheiro em 2023. Qualquer coisa, deixe os comentários aqui embaixo, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri